Fala pessoal, beleza? Eu sou Diego Tribst e eu reencontrei esse Fiat Brava e vou mostrar pra vocês. Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês. Esse carro aqui, ele tem um, pelo menos pra mim, muito especial. Esse carro eu vi zero, esse carro faz parte do meu conhecimento e da minha paixão automotiva. Eu lembro desse carro na época, esse carro é do meu primo, né, ele pegou esse carro zero, eu vi esse carro zero. E eu liguei esse carro quando ele era novinho, né, zero, agora ele tá com cerca de 200 mil quilômetros, ainda tá relativamente novo e muito bem cuidado pro ano do carro. Se você for procurar um pra comprar, você não vai achar metade da qualidade, do estado de conservação que esse carro tá. Ele tá com as calotas aqui originais também, da época essas calotas, segundo meu amigo Rafa, manjador de maré, a linha Fiat antiga, né, clássica. Essas calotas são muito raras de achar, muito difíceis. Eu também já sempre gostei de Fiat, então, eu confesso pra vocês que eu sempre gostei de Fiat, principalmente dessas marcas, desses modelos mais antigos. Então, eu acho que marcou bastante pra mim esse carro, não só o carro, como esse carro em si. Eu vi esse carro um pouco, umas duas vezes depois que eu vi ele pela primeira vez, né, eu vi algumas vezes e depois eu não o vi mais. Meu primo comprou outros carros, deixou ele guardado, né, eu usava os carros praticamente, o carro de viagem mudou, né, porque passou a não ser mais um carro novo. Mas sempre um carro de uso, né, ele tem marcas de uso normal, de uso, né, porque o carro é usado acaba tendo uma batidinha, um negocinho. O carro ainda não lavei, eu vou fazer um outro vídeo dele um pouco mais completo, mais detalhes. Cara, esse carro é uma delícia, eu nunca tinha dirigido linha Fiat um pouco mais premium, né, mareia e tal. Aceito convites pra dirigir outros modelos da Fiat. Eu me apaixonei assim, tem a pegada Fiat, depois eu vou contar um pouco mais com detalhes no vídeo que eu vou fazer andando, né, andando um rolezinho com o carro. Mas esse carro tá muito bom, muito bonito. Esse carro é muito bonito, essa versão de entrada 1.6 SX. É preto, eu acho que é o preto sólido, né, que na época a Fiat tinha o preto metálico e o preto sólido, faz por muito tempo. Tem até o adesivo da concessionária aqui ainda no vidro, né, o vidro infelizmente tá trincado e tal. Ainda tem os selinhos da Fiat, qualidade do carro, tem o selo de garantia da concessionária da época, né, que foi o comprar do carro. Esse carro é maravilhoso, eu gostei, eu tô realmente, realmente eu tô apaixonado pelo carro, assim. Por tudo que ele representou, não por tudo que ele representou, mas pela história que eu tenho, que eu gosto de Fiat, pela história do carro, enfim. Uma coisa que eu me surpreendi era que eu tava dirigindo ele. Esse retrovisor, ele é pequeno, né, em relação a outros carros que eu dirigi. Ele não deixa a desejar no uso, né, mas ele tem, ele é bem pequenininho. Aqui o interior dele, eu vi algumas versões procurando na internet depois, eu vi algumas versões com vidro nas duas portas. Eu não sei qual kit de opcional que ele tinha e tal, mas esse carro aqui, ele tá bem completo até, pra um carro de entrada. Essa versão de entrada SX, né, esse tecido é muito bom, muito gostoso. Não é veludo ainda, né, tá todo intacto, né, todo inteiro. Você foi procurar pra ver aí, a maioria dos Maré, a Brava, enfim, da época, estão todos bem mal cuidados. O banco, a qualidade do banco é muito boa. Não é um veludo ainda, como eu falei, né, mas ele tem uma certa, bem, uma certa qualidade. Um certo refino, né, não é nem qualidade, um certo refino. Olha que bacana. Bom, enfim, o volante dele é de quatro raios. Eu lembro que os primeiros iam com um volante de três raios, né. Esse painel é maravilhoso, muito bonito. Da época esse painel fininho, né, compridinho. Muito bonito. Hoje em dia os painéis estão cada vez mais iguais, né. O rádio dele não é original, mas é da época, né. Um rádio da Kenwood, verdinho também, combina com o painel. Temos aqui coisas que tem nesse carro que me surpreenderam de equipamento, né, uma versão de entrada. Vidro nas quatro portas, devia ser opcional da Fiat. Farol de neblina, dianteiro e traseiro. Aqui nós temos ar-condicionado automático, ele tem controle automático de temperatura. Então você coloca aqui no alto, coloca aqui no 22, e ele, com aqui o botão ligado, né, do ar-condicionado ligado, e ele vai manter os 22 graus no carro. Temos aqui espelho retrovisor elétrico também, que eu me lembro, a Fiat sempre fez um kit, né, que era o retrovisor, vidro nas quatro portas e o retrovisor elétrico. Ele não tem coisas que ele não tem airbag, né, airbag e ABS. Na época era só opcional, dificilmente era luxo, né, de época. O plafone aí desse carro eu nunca tinha visto em outro carro. Geralmente, pelo menos nas versões de entrada, ele usa um genérico, né, do Palio, por exemplo. Mas eu vou mostrar com mais detalhes depois. Mas o painel desse carro é muito bonito. O desenho dele, né, espaço traseiro também, espaço traseiro também é razoável, né, é pequeno para o dia de hoje, para um hatch médio, né. Duas coisas que eu gostei desse carro, o detalhe aqui do cinto, que ele tem um lugar para colocar os cintos aqui no meio, encosto de cabeça dele, ele é móvel, né, ele tem regulagem de altura, e ele fica integrado aqui no banco. Um desenho bem bonito. Esse acordo é muito. Aqui atrás também tem, geralmente é de um, como a gente chama, um tecido couro sintético e tal. Aqui é tipo um carpete mesmo, um tecido bacana. O painel de longe, ó. O painel é bem bonito. Essa diferença de luz não sei se vai ficar legal, mas o painel é bem bonito. Ah, outra coisa aqui é o encosto de cabeça dianteiro. Tem um botão, você sobe e desce, ó. Legal, né. Outra coisa que eu gosto desse carro são as lanternas traseiras. Elas são independentes, né, assim, por trás eu acho que é uma peça só, mas aqui pela frente é independente. Isso aí, pessoal. Vou fazer um vídeo depois com mais detalhes do carro, mas a princípio é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim, foi uma meta do canal era gravar esse carro e felizmente eu consegui. E espero que vocês gostem do vídeo e do resultado dos próximos vídeos, não só desse. Beleza? Forte abraço pra vocês e é isso aí. É de quatro raios, né. Os primeiros que eu me lembro, muitos deles, esperar esse cara passar. Olha que f***. É de quatro raios, né.